Olha gente que lindo! Ai meu Deus! The best defense of the world! Thiago Silva! I'm proud for you! Welcome to Chelsea Football Club! Gente, my first time here! So, she's the Tiago King! Hiiii! I want to come here, guys! Calma, they're going to let us enter! Look, guys! She's going to go get the manager for you guys, enjoy! A Carol just boleirou, but she didn't let us enter, but she said that she was the husband of Thiago Silva. Then she let us enter! Thank you! So… Oh, ah, 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 ah… Parou até de reclamar, né? Parou até de reclamar! Calma, calma, calma! Olha a Alkin gel! Olha, ó… Esse é o manager que a gente teve que se apresentar pra pegar o desconto, né? Eu já me apresentei logo, aí eles já sabem quem eu sou, então a gente tem desconto. A gente vai poder pegar os descontos. Aí, olha aqui as músicas antigas. Ó, mochila. Gente, tô adorando. Olha! Ó, já estamos no segundo andar da loja. Subi aqui, ó. Segundo andar. Olha. Com a minha cestinha. Todo mundo com vocês, tigre, porque ninguém é bobo. Ah, mas eu achava que ia ter mais coisa bobeirinha. Eu gosto de comprar bobeirinha. Eu gosto de comprar roupa de cama, coberta. Não tem essas coisas, não? Nossa, enorme a loja. Uefa. Ah, tá? Não tem nada. Ah, tem nada. Amor, é legal. Se for workplace, você nunca ganha o trofe. Olá. Muito bom. Se for workplace, você nunca ganha. Você pegou o trofe. Tem essa foto aqui, ó Do Thiago Ô Deus Aqui, ó Vamos na loja, né Agora que a loja tá aberta A gente tem que comprar as coisinhas do Chelsea Uhul Vamos para a loja Olha, gente, só não gostei de saber Que jogador tem só 20% de desconto Absurdo isso Nós tínhamos que ter, o quê? 30, 35, 50 até Só 20% eu acho muito pouco Isso aí, ó Se Deus quiser, Senhor, nos abençoe Profetizando em nome de Jesus Ó, ó, ó Hum, isso muito me apetece Uhhh Uhhh Tchau, tchau.